Pela sétima vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia, a Selic. A taxa passou de 3,75% para 3% ao ano e é a menor desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. Para chegar à menor taxa básica de juros da história, o Comitê levou em consideração a situação econômica mundial causada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o Copom, a redução da Selic ajuda a estimular a economia e as compras. O Banco Central apontou também a projeção do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, índice que mede a inflação. Ele deve ser de 2,4% neste ano e 3,4% em 2021, cenário que pode mudar segundo o preço do barril do petróleo e a variação do câmbio do dólar. Além da aprovação das reformas tributária e administrativa.